Você está conectado na melhor web rádio do Ceará, Viniu, DJ Mania. Pra quem tem mania de sol. Respire por alguns segundos. Silêncio. Silêncio. O show vai começar. Prepare-se. A partir de agora, você vai entrar em conexão com os hits mais alucinantes do planeta. Mais alucinantes do planeta. Ao toque de cinco balanços. Ao toque de cinco balanços. Cinco. 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 Quatro. Três. Dois. Dois. Um. Todo mundo tá ouvindo. Todo mundo tá ligado na melhor. Viniu. DJ Mania. Todo mundo tá ouvindo. Todo mundo tá ligado na melhor. Viniu. DJ Mania. Dois. 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 Ei, oh, é você mesmo, é Vini o DJ Mania ou Mané? Todo mundo tá ouvindo, todo mundo tá ligado na melhor, eu, DJ Mania Tá então, sejam todos bem-vindos à live da Vini o DJ Mania, a melhor live do Nordeste Vini o DJ Mania, web rádio, que faz a sua cabeça e que bate forte aí no seu coração Muito obrigado pela sua presença, por aqui DJ Fernando Pimentel Trazendo música boa pra você sair do tédio, né? Ainda estamos passando por essa fase muito difícil Mas juntos a gente vai conseguir vencer e retomar a vida normal, beleza? Vini o DJ Mania a partir de agora comigo, DJ Fernando Pimentel ao vivo Pelo YouTube, pelo YouTube é muito bom, hein? Pelo YouTube, ó, roda de boa, aproveita, vai lá, se inscreve no canal, beleza? Estamos ao vivo pelo site também da Vini o DJ Mania www.vinildjmania.com Também pelo aplicativo Rádios Net e o Facebook, claro Facebook que muitas vezes o Facebook complica, né? A galera tá aí, a galera tá participando, tá curtindo, tá compartilhando Aí de repente o Facebook cai, aí tem que começar tudo de novo Então, você já sabe, né? Tem as opções do YouTube, tá? Tem as opções também do site da Vini o DJ Mania, beleza? Muito obrigado a todos vocês que estão aí comigo, DJ Fernando Pimentel A partir de agora o coro vai comer Agradecendo a todos que estão na escuta Meu amigo Will Júnior do grupo da Ação Flashback Meu amigo Lennon Mazzei Forte abraço Grande Lennon, hein? Mais conhecido como MC Gui Alô, Mauricélio Silva Júnior Morales Forte abraço Seja bem-vindo Sejam todos bem-vindos Vamos dessa moral Vamos curtir, vamos compartilhar Hoje tem muita música boa E hoje tem uma atração especial Que tá aqui sentado aqui Só esperando o momento certo Que vai entrar pra falar com vocês Então aguarde Tem muita novidade hoje, beleza? DJ convidado que vai tocar Que vai falar com vocês Vamos bater aquele papo E nós vamos falar o que que vem de novidade Aqui na Vini o DJ Mania, tá bom? Muita coisa boa Não sai daí Recomendo que não saia daí Pode pedir tua música Pede tua música Que hoje vai ser bom demais Vamos começar devagarinho Vini o DJ Mania A Web Rádio Que faz a diferença Vamos lá então Vini o DJ Mania É isso aí É pra quem tem mania de som É pra quem tem mania de som Começando muito bem Com Pandera We've got the power Todo mundo tá ouvindo Todo mundo tá ligado Vini o DJ Vini o DJ Mania Mania Get on the floor I'll give you more Get on the floor I'll give you more Get on the floor I'll give you more We've got the power DJ Fernando Pimentel E a Mãe Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Beto Wicks aí tá pedindo couro. Beleza, vai rolar couro. Alô, Cláudio Aguiar. Tamo junto, grande Cláudio. Faz assim, ó. Compartilhe. Curta e compartilha. Beleza? Dá essa moral. Pediu! Beleza? A burning one star Like fire to ice I'll melt you in fire, love Like fire to ice I'm free Live and do most anything For you Desire Tear that me My love Is all I have to offer you The day will come When you will love me too Yes, the rhythm It will be a story Of everlasting Happy days Oh Many old days Like fire to ice I'm going to be my love Live on a burn Until the world's gone Yes, the rhythm Like fire to ice I'll touch you to warm you The body won't stop Until the world's gone Yes, the rhythm I'm going to be my love The rhythm I'm going to be my love Like fire to ice Yeah, the rhythm Produção e mixagem Fernando Pimentel Fazendo a diferença Só o bimba Tá aí mais que demais chegando Mutual power Say it's gonna rain É isso mesmo Say it's gonna rain Vinil DJ Mania Rapaz Fortaleza se amarra hein Essa música quando toca na pista Galera Galera sacode A galera vai pra cima Só aqui Na Vinil DJ Mania Alô Clemson Max Hoje tem DJ convidado Hoje tem novidades É isso aí Ó o cara Ó o cara Quem é? Quem é? Ha 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 Meu amigo Bom demais Cuxa e compartilha hein Tá só começando Hoje vai tocar funk Brasil Hoje vai tocar MC Macinho Hoje vai tocar William Duda do Borel Hoje vai tocar tudo Vinil DJ Mania Vinil DJ Mania Uh 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 Viva escrevo 안sa É você mesmo, F.E.U.D.J. Mania, oh mané É você mesmo, F.E.U.D.J. Mania, oh mané É você mesmo, F.E.U.D.J. Mania, oh mané Daí é o som de Lisa, Lisa e Kujam. Can you feel the beat? Vamos lá, vamos esquentar, vamos esquentar. Tá só começando, hein? Vinil DJ Mania! 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 O que é isso? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 escaneando, eventualmente aconteça alguma coisa aí de de diferente, beleza? Obrigado a vocês que estão aí na escuta Clei, grande Clei Pereira Cláudio Washington, valeu Cláudio Washington, forte abraço tamo junto hein valeu DJ Beto Inks, Cláudio Aguiar Gledson Max é isso aí alô Sassouza Sassouza seja bem-vinda meu amigo Davi da Pompeia, os amigos do Flashback é isso aí, tá só começando o pé de tua música, vai tocar rap e funk Brasil hoje hein, não sai daí vinil DJ Mania DJ Mania 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 E aí, depois dessa, já tem aí, né, os nossos apoiadores e vamos falar aí muita coisa que tá por vir aí na Avenida J Mania, beleza? Depois dessa, tem o toque da galera, vamos falar com a rapaziada, a galera que mandou áudio pelo WhatsApp também, né, alô DJ Jacaré da equipe Agota lá do Rio de Janeiro, forte abraço, é isso aí, tamo junto, forte abraço, hein, vinil DJ Mania! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Alô meu amigo Taco Pancadão que tá arrebentando aí, aí toda a equipe abarca, hein, logo logo aí a equipe abarca ao vivo aqui na Avenida J Mania, vem aí também vários MCs, DJs, convidados pra fazer um baile funk, ó, naquele pique que você gosta, hein, vinil DJ Mania, tá chegando pra ficar! Tá chegando pra ficar! Tá chegando pra ficar! Agora vamos para os nossos apoiadores da Vinil DJ Mania e a gente vai falar de muita coisa que tá vindo aí, beleza? Não sai daí! É nessa pegada! Vinil DJ Mania, vamos lá então! Vinil DJ Mania, pra quem tem mania de sol! Oitenta e cinco, nove, 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 meia, meia, sete, trinta e dois, sessenta! Regule o sol! Você é o nosso convidado para todos os sábados das dezenove às vinte horas! Volume Passe! A sua festa começa aqui! Programa Volume Passe! É festa! É produção! Apresentação e mixagens DJ Vinelli! O que toca? Canas Pistas! Pistas! O processo! E dança! Com o DJ Vinelli! DJ Vinelli! Aqui pela sua rádio Vinil DJ Mania! Volume Máximo! Cause I got the pill! Apoio Vinili Studios! O mundo está conectado! Volume Máximo! Compartilhe e curta! Vinil DJ Mania! Pra quem tem mania de sol! Tá aí! Chegou a hora de falar com a galera! Ai, isso é o DJ! Agora sim, hein? Vine o DJ Mania! Primeiro seste, primeiro bloco aí! Bom demais, né? Tá vindo agora um bloco aí pra quem curtiu os bailes aí dos anos noventa! Pra quem gosta de funk Brasil! Pra quem gosta de rap Brasil! E é isso! Alô! Meu amigo Cláudio Aguiar! Jair Bauer! Seja bem-vindo! Clay Pereira! Glendson Max! Beto Winks! José Filho! Grande José Filho lá do Montese! Júnior Morales! DJ Marcelo! Muita gente! Muita gente mesmo! Sassouza! Seja bem-vinda! Cláudio Washington! Jota Oliveira! Grande Jota Oliveira! O cara das vozes! Incríveis! É isso aí! Vinil DJ Mania! Queria saber como é que tá você aí diante dessa... Diante aí dessa determinação de ficar em casa, né? E é falando que ficar em casa, que a gente vai ouvir aqui... Vai ouvir aqui um toque aí pra você... Pra você que já faz parte do grupo de risco, eu vou saber agora! Eu vou saber agora! Vamos conferir! Olha só! Atenção para as seguintes orientações! Se você participou de Tertulhas e dançou uma dessas músicas... Atenção para as seguintes orientações! Desde que eu te olho... Meu coração bate sem parar... Eu vivo cheia de amor... Tá, tá, tá... Tá, tá, tá... Tá, tá... Pelo amor de Deus, fique em casa! Todos juntos, no combate ao Covid-19! O isolamento social ainda é o melhor método de prevenção! Otimismo e sorrisos podem nos ajudar em dias tão difíceis! Olá, galera! Aqui é o DJ Schalke! Galera, quem se previne, previne a todos! Portanto, nessa quarentena, hashtag, fique em casa! Vamos ficar em casa, galera! Melhor pra todo mundo! Valeu, forte abraço! Olá, sou o DJ Newton Marques! Vim aqui através desse vídeo pedir para que você fique em casa! Vamos deixar que as autoridades tomem conta deste vírus aí e resolvam com isso, quanto mais rápido, melhor! Para que a gente possa ter nossas vidas normal! Então, do fundo do meu coração, vamos ficar em casa! E em casa nós estamos muito bem protegidos, tá bom? Fica com Deus! Fala pessoal, tudo bem? Estou passando por aqui para pedir para vocês, nesse momento de coronavírus, a melhor solução é você ficar em casa! Hashtag, fique em casa! Eu estou fazendo a minha parte, faça a sua também! Olá pessoal, aqui é o DJ Eduardo Alcântara! Passando só para avisar que o pior isolamento é de quem está no hospital a hora dessa, na UTI! Então, isolamento com a família e em casa é de boa! Vai passar pessoal, um abraço! E aí galera, boa noite! Galera, um conselho do DJ Toy! Fique em casa! Brevemente estaremos de volta com os nossos eventos! Valeu galera, um abraço a todos! Se cuidem! Tá então, conselho aí para a galera, os DJs de Fortaleza, tá? Parabéns aí, pelo meu amigo DJ Gibson, da Genesis Design, que produziu aí esses vídeos dos DJs, né? Vários DJs aí, pedindo para você ficar em casa! Só quem não fica sou eu! Falando em ficar em casa, eu não sei o que esse DJ convidado está fazendo aqui! Mas é isso aí! Cadê ele? Cadê quem é? Quem é? Tá bom então! Valeu então! Pessoal, vou mandar agora o alô de vocês que mandaram pelo WhatsApp! O alô para vocês! Né? Que mandaram o alô! Eu agradeço a todos! E a gente vai soltando devagarzinho, são vários alôs, beleza? Vamos lá então! Primeiro alô da galera aí! O alô da galera! That's what this body! That's what this body! Body people, tighten up your seatbelts! That's what this body! That's what this body! Daqui a pouquinho sai, tá beleza? Daqui a pouquinho sai, reinicia aqui o Whatsapp Pra gente poder mandar o alô, a galera tá mandando muito alô e tá tumultuando aqui, tá congestionando o Whatsapp É isso aí, obrigado a todos que estão na escuta, peço a vocês que curtam e que compartilhem, beleza? Pra você que se amarra das músicas aí dos bailes dos anos 90, das grandes equipes de som que fizeram alegria E no Rio de Janeiro também, em Fortaleza, a segunda maior capital do funk no Brasil, beleza? Vamos matar recordações agora, trazer as lembranças do passado para o presente, aumenta o volume que agora o bicho vai pegar, beleza? Vamos lá então, se preparar pra você aqui, uma que é muito maneira, coiote e raposão Pra gente começar mais um bloco da Vinil de Mania, daquela pegada que a galera se amarra, vamos lá então? Vinil de Mania, sempre o melhor Vinil DJ Mania Pra você, vamos lá! E na festa da escola tudo começou Eu olhei pra ela e ela me olhou Pois ainda não entendo por que me deixou Volte pra mim, meu amor Mostra o que é amor para essa rapaziada DJ Ei, 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 é você mesmo, é minha, é minha, é minha, é vinho DJ Mania, ô mané Eu não tiro da cabeça aquela gata A gente conversava lá na praça Mas o dia foi passando quando eu me toquei E foi por você que eu me apaixonei Nosso amor foi aumentando a cada momento E eu fiquei pensando logo em casamento Amor, porque você me deixou assim Eu peço por favor volte pra mim Amor, porque você me deixou assim Eu peço por favor volte pra mim É que eu moro na estrada da posse Eu digo para o mundo que eu amo você É que eu moro na estrada da posse Nosso amor é lindo, só quero você Amor, eu quero sempre estar ao seu lado De fazer carinho ser teu namorado Quando eu estou em casa só fico pensando Por onde você deve estar andando Todo mundo nessa vida teve uma paixão Mas foi ela que conquistou o meu coração Amor, porque você me deixou assim Eu peço por favor volte pra mim Amor, porque você me deixou assim Eu peço por favor volte pra mim É que eu moro na estrada da posse Eu digo para o mundo que eu amo você É que eu moro na estrada da posse Nosso amor é lindo, só quero você Eu ainda acredito que não terminou Mas foi muito bom enquanto odorou As pessoas quando gostam não tem traição Fica apenas concentrada naquela paixão O que eu cantei agora foi realidade O que era amor tornou-se amizade Amor, porque você me deixou assim Eu peço por favor volte pra mim Amor, porque você me deixou assim Eu peço por favor volte pra mim Voltou nos meus amigos Retornamos a cantar Na esperança de um dia Ver tortura nos chamar Mas amor hoje em dia É o que deve reinar Contra toda violência pelo Brasil vou lutar Eu peço por favor Eu peço por favor Meu dendê tem alegria Para sempre recordar Meu Deus como eu queria poder todos ajudar Na situação difícil ver o meu país mudar Agora gente amiga vamos todos preservar Com certeza a esperança Com certeza a esperança do baile continua assim Sem a violência para nos prejudicar O funkeiro brasileiro Pode o mundo conquistar Ô dendê na ilha No bairro do cocota Você encontra alegria Para sempre recordar Ô dendê na ilha No bairro do cocota Você encontra alegria Para sempre recordar Eu peço por favor Ô dendê na ilha Ô dendê na ilha No bairro do cocota Vamos lá Ô dendê na ilha Vem conhecer a ilha do bairro do cocota Vem conhecer a ilha do bairro do cocota Vem conhecer a ilha Pode subir no campinho Aonde o baile está lá Esse baile é lindo No dendê tu vai gostar Mas pra ser sincero amigo Sobe para confirmar Ô dendê na ilha No bairro do cocota Você encontra alegria Para sempre recordar Ô dendê na ilha No bairro do cocota Você encontra alegria Para sempre recordar Vamo lá Ô dendê na ilha Quero ver você dançar Quero, quero, quero Vem conhecer dançar Ô dendê na ilha Quero ver você dançar Vem conhecer a ilha Quero ver você dançar Vem conhecer a ilha Quero, quero, quero Vem conhecer dançar Se você parasse um dia Simplesmente pra pensar Logo iria perceber Como é bom dançar Dance-se no sapatinho Dance-se com consciência Faça como o patrão Dance, dance, sem violência Dance-se no sapatinho 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 Eu e você Cernão e Eva já comeram a fruta do pecado O proibido é passado, esconder pra quê? O templo funk nos ensina a realidade Não vou dar uma de bobagem, só vou dizer Madagascar Cansado, amor Madagascar Existem fãs alucinados pelo mundo inteiro Hoje eu vejo em altidora a planta do dinheiro A juventude que curtia nos anos 60 Não esquentava, escancarava sua adolescência Quando vira sua cabeça, olha e vem pra trás Verão os nossos ancestrais lutando pelo amor Quando do fogo busca cinzas, pense no carinho Como um pássaro no ninho, pede o calor Madagascar Cansado, amor Madagascar As casas gostosas nos bailes enlouquecem a massa Dando a malícia e a graça em nossas emoções Os MCs ficaram alegres com esses eventos Surgindo assim novos talentos com muitas canções Vila da penha, cajueiro, com a minha serinha Madagascar Madagascar E caixueirinha pra secundação Maneira de rocha virando a chama com a xingiba Para enlouquecer a massa com essa canção Vê se aprenda a viver Vê se aprenda a viver Vê se aprenda Vê se aprenda Vê se aprenda Vê se aprenda A viver Atire a primeira pedra Quem nunca teve o pecado Deus ajuda quem trabalha Se livre no que te falo Sentado com os amigos Eu escrevo o dia inteiro Somos pobres poetas Tenho orgulho em ser funkeiro Firmei o meu estilo Cantei o Madagascar Agora nessa letra eu canto A consciência perde a linha, logo te deixou de cara Puxou, se embalou sozinho, sem neurose não tem graça Tá de onze com doze, deu mole no miolo Vou te dar um papo reto, não se bole Não quer dos outros, 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 outros Vem a sonhar com quem tem mania de relação Vem a sonhar comigo ver O céu relampejar até escurecer Pro século quinze eu viajei Fui confirmar as coisas que sempre sonhei Alegre de para uma outra dimensão Eu vi guerreiros se matarem sem razão Muitos inocentes, cientificamente Foram heróis e morreram como vilões Mudando a trajetória, fazendo a nova história Que o ser humano destonha não tem razão Muitos inocentes, cientificamente Foram heróis e morreram como vilões Mudando a trajetória, fazendo a nova história Que o ser humano destonha não tem razão Vem a sonhar comigo e ver O céu relampejar até escurecer Vem a sonhar comigo e ver O céu relampejar até escurecer Em cada ser existe um espírito de luz E meus pecados carregados por Jesus Minha doutrina eu não posso decifrar Deus que me guarde e me põe em bom lugar Se plantarmos o ódio colheremos a guerra Muita discórdia e tristeza em nossa terra Então vamos dar as mãos e cultivar o amor Fazer do funk um movimento de louvor Se plantarmos o ódio colheremos a guerra Muita discórdia e tristeza em nossa terra Então vamos dar as mãos e cultivar o amor Fazer do funk um movimento de louvor Maldade é coisa pra quem não tem consciência Que só gera violência O mundo tá diferente Eu antigamente tinha mais tranquilidade E andar pela cidade e viver com essa gente Só de alegria não vive uma nação Refleta nisso meu irmão Dê um basta na violência Com muita fé, juízo e consciência Vamos lutar com decência e mostrar nossa inteligência Eu sou fortinho Eu sou forte e vim aqui para falar Pra toda comunidade que a paz deve reinar Lá, 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 lá Se Deus é pela gente podemos modificar Oi, li, li, oi, li, oi, lá, lá A paz e amizade no mundo deve reinar Lá, 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 lá Se Deus é pela gente podemos modificar Oi, li, li, oi, li, oi, lá, lá A paz e amizade no mundo deve reinar A humildade é nossa arma Meu amigo, pra quem gosta do perigo Um conselho eu vou dar Se fosse bom eu sei que eu não dava Eu vendia, fique com a cabeça fria E pare um pouco pra pensar Ser violento não é vantagem, meu irmão Tente agir de coração e faça um mundo diferente É maior que Deus No mundo não foi ninguém Então venha cantar também Esse y junto com a gente Era só mais um Silva que a estrela não brilha Ele era funkeiro mas era pai de família É só mais um Silva que a estrela não brilha Ele era funkeiro mas era pai de família Era um domingo de sol Ele saiu de manhã pra jogar seu futebol Deu uma rosa pra irmã Deu um beijo das crianças Prometeu não demorar Falou pra sua esposa que ia vir pra almoçar Mas era só mais um Silva que a estrela não brilha Ele era funkeiro que a estrela não brilha Ele era funkeiro mas era pai de família Era trabalhador, pegava o trem lotado Minha boa vizinhança Era consideração que a estrela não brilha E entender o sentido quando o DJ detonava E era só mais um Silva que a estrela não brilha Ele era funkeiro mas era pai de família É só mais um Silva que a estrela não brilha Ele era funkeiro mas era pai de família E anoitecia Ele se preparava É pra curtir o seu baile Que em suas veias rolava Foi com a melhor camisa Ele se comprou suado E bem antes da hora Ele já estava arrumado Se reuniu com a galera Pegou o bonde lotado Os seus olhos brilhavam Ele estava animado Sua alegria era tanta Ao ver que tinha chegado Foi o primeiro a descer E por alguns foi saudado Mas naquela triste esquina Um sujeito apareceu Com a cara amarrada Sua alma estava um breu Carregava o ferro Em uma de suas mãos Apertou o gatilho Sem a própria explicação E o pobre do nosso amigo Que foi pro baile curtir Hoje com sua família Ele não irá dormir Porque era só mais um Silva Que a estrela não brilha Ele era funkeiro Mas era pai de família É só mais um Silva Que a estrela não brilha Ele era funkeiro Mas era pai de família Com aquela triste esquina Um sujeito apareceu Com a cara amarrada Sua alma estava um breu Carregava o ferro Em uma de suas mãos Apertou o gatilho Sem dar qualquer explicação E o pobre do nosso amigo Que foi pro baile curtir Hoje com sua família Ele não irá dormir Porque era só mais um Silva Que a estrela não brilha Ele era funkeiro Mas era pai de família Era só mais um Silva Que a estrela não brilha Ele era funkeiro Mas era pai de família Era funkeiro Mas era pai de família Ele era funkeiro Mas era pai de família É só mais um Silva Que a estrela não brilha Ele era funkeiro Mas era funkeiro Um drink estava demais Que eu usei passageiros Parecia animais A cada passo que eu dava Me empurravam para trás Teve a hora que eu olhei E disse Não aguento mais Na aguento mais Na aguento mais Na aguento mais Naquele desespero Eu também estava lá Eu também Eu também Eu também Eu também Naquele desespero Eu também estava lá Sufocado até o pescoço Não podia respirar Não pisava mais no chão E a janela nem se via Só que a cada estação Tinha trinta que subia Vídeos embaçados E sapatos pelo chão Havia gente viajando Até em cima do bagão No engate do trem Sempre tinha alguém Mas quando o trem Chacoalhava Não sobrava ninguém 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 E naquele empurra Empurra E naquele quem é quem Só bastava uma curva E alguém Caia do trem Tinha aqueles que caiam Não levantavam mais Tinha gente que caia E ainda Corriam atrás Tinha gente que caia Tinha um cara Sobriando Parecendo roxinol Tinha outro que falava Palavrão em espanhol O mau cheiro violento Sufocava a galera Com esse cheiro de jumenta A salvação era janela 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 Tá então Vamos curtir Vamos compartilhar de novo Tá uma sequência aí De Funk Brasil Pra matar a saudade Facebook derrubou No rap do Silva Cara Todo mundo Vai sair o rap do trem Tá chegando aí Feira de Acaria Entravam de roupa E ao sair Estavam sem Tem 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 Entravam de roupa E ao sair Estavam sem Entravam de roupa Numa loja na cidade eu fui comprar um fogão Mas me assustei com preço e fiquei sem solução Eu queria o fogão quando ia desistir Um amigo me indicou a feira de Acari Ele disse que na feira eu não penso de um bojão Eu comprava geladeira, as panelas e o fogão Tudo isso tu encontra numa rua logo ali É molinho de achar ela na feira de Acari É sim, lá em Acari É sim, lá em Acari É sim, lá em Acari Rio de Jânia Existe um barraqueiro que atende por mané Ele vende muita coisa, sempre tem o que tu quer A barraque é muito grande, nela você sempre passa Comerreca, paga as pilhas e o rádio vai de graça Tinha uma promoção na barraca do Mané Se alguém comprasse tudo ele dava sua mulher Tudo isso tu encontra numa rua logo ali É molinho de achar ela na feira de Acari Fazenda, eu vou onde? Trova de Elis, eu sou duro de Luê Fazenda, eu vou onde? Opa, 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 baile funk é só lazer Quem nunca viu bate palma com o Luê Fazenda de Elis, uma vez com paz e união No rei, na baixada, só curti Moe, baile bom Moe, baile do meu rio Quem nunca curtiu Moe, baile mais responsa que merecem nota mil Com os DJs no São Brank só mandam pancadão Com as equipe choque isso tudo é muito bom Viemos de Elis, uma pra esse baile de lazer Nós curtimos o baile funk no parque São Vicente E os concursos de galera que abala o Rio inteiro Que sacode em a baixada, que sacode os fonteiros Mas quem está com medo, pode vir pra ver Fazenda de Auma é o bom ronde Mas quem está com medo, pode vir pra ver Fazenda de Auma é o bom ronde Vem pro baile meu amigo, vem com amor no coração Vem pro baile meu amigo e diga violência não Para o baile ficar bom, só depende de você Curta o baile meu amigo e com alegria de viver Faça a fraternidade, não arrume confusão Para a massa desse baile eu vou cantar esse refrão Oh, alô pirão, alô, alô, boa, cristão Vem pro baile meu amigo e diga violência não Medico minha vida, você é o meu amor Nunca pensei que ia me deixar Olha só o jeito que você me deixou Surpresas de amor é no que lindar Eu sofro em silêncio do jeito que é bom Escuta em estéreo a voz do coração Que fala baixinho, volta a paixão Você diz que não Você me deixou Eu disse pra você, me apaixonou Eu não consigo ter um outro amor Você me fez chamar Porque me deixou Não vivo sem você, oh meu amor Preciso de te ver, você deixou O amor para trás Amor, DJ mania Fedo, mania É o caos Olha amor Que fedor É o caos Tu cheira homem, cheira gambá Tu cheira alho, tá mal Tu cheira homem, cheira gambá Tu cheira alho, tá mal Olha menina Preste atenção Um sabonete pode ser a solução Olha menina Preste atenção Um sabonete pode ser a solução Um sabonete pode ser a solução Olha aí o sabonete com cheiro de violeta Ele é feito pra passar Ressuscitação Gonçalo Ressuscitação Gonçalo Ressuscitação Gonçalo Ressuscitação Gonçalo Liberdade É isso aí pra matar a saudade É pra matar a saudade dos vales E o convidado tá aqui só se coçando, hein Cadê o convidado? Alô Clay Pereira Alô Sarita Olha o homem aí, o homem de preto The Black Man É isso aí, na próxima pausa Aí vamos entrevistar, vamos falar com ele Alô José Wilson, grande DJ Corveiro Regina Paula Davi da Pompeia Will Junior Ellie Lu Souza DJ Pica Pau Will Junior Cristiano Imara É isso aí, vamos compartilhar, vamos curtir Que a Vinho J Mania está ao vivo pelo Youtube Pelo Facebook Pelo site da Vinho J Mania E também pelo aplicativo Rádios Net Quem tem saudade de Claudinho Buchecha Aumenta o som É igualável no país Nem ouro, nem a prata faz um homem mais feliz Iê, olê, olá Salgueiro vem com pira e a força vai chegar Iê, eu quero ver a bala Saqueiro vem com pira e a força vai chegar E aí, eu quero ver a bala Agitar o mundo, vamos navegar O salgueiro for sai pira, ninguém pode parar No jogo do pecado No jogo do pecado eu vou arrebentar Nesse três fantasmas eu vou me acabar E cada momento nesse dia eu lembrarei Toda importância eu vou me sentir um rei Faz bem curtir a vida com a razão de ser Zoar na moral, deixa o funk te envolver Por isso agora quero ver a animação Trazendo a alegria de viver com emoção Olê, olê, olá Salgueiro vem com pira e a força vai chegar Iê, eu quero ver Saqueiro vem com pira e a força vai chegar Iê, eu quero ver Saqueiro vem com pira e a força vai chegar Iê, eu quero ver Agitar o mundo, vamos navegar O salgueiro for sai pira 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 O salgueiro vai com sai pira Ninguém pode parar Vinil DJ Mania Chalado um lado na pista Dentro de um golfe sapão De repente houve sirenes Era perseguição Não hesitei acelerando em mano Naquele instante Porque dentro do porta-mala Eram vários pagantes Alguém comédia que me deu pra eu falhar na missão Por isso a duzentos por hora Acionei o patrão Já tinha um rádio Mas que situação foi aquela Ele mandou eu chegar vivo Tô morto na favela Eu acelerando e os 10 me aplicando Duraram os decenas e a gasolina tá acabando O pato do patrão não saia da minha mente Eu tenho que botar a chapa quente Encostei o carro Na freia de na venalina Abandonei a carga Mas enquadrei uma mina Infração de segundos Polícia pra todo lado E na televisão Meu rolo era estampado A refém desesperada E eu batendo neurose Porque o troféu dos cana Claro, era minha morte Eu fazendo exigências Pra manhã da gravidade Todos os valores no chão E as valores de uma velha E eu tenho que ser vagabundo Primeiro, temado E não me derro, não Tô bandido, tipo 7 Se tu me disse, eu mato Eu paro na missão O cacado que fiz foi maldade E terá me desculpar ou perdoar O cacado que digo é verdade Eu não quis te magoar Vem, tu passa Todo lindo na sua E eu na esquina só de olho em você Não sei se está certo o que faço Eu faço de tudo para alegrar você Mas quando soube Que tinha fim mudado Eu soube E fiquei reboltada Cato, banqueiro Não sei, sei Ei, ei, ei Eu não sei se sou merecedora De conquistar seu amor Eu não sei se foi a amizade que fiz Porque são poucos amigos que temos no mundo Busco o papai de amor E unir a oi para dentro do seu coração Quero com você, fico feliz Por isso, peço que me dica Alô, rapaziada, cante mais uma vez Galera, meu conceito Eu não me dou a sensão Veja mais um peito Porque o papai tudo é só que vão Ele é meu amigo e seu amigo trabalha Nós tratamos desse rap e valer É você mesmo Galera, meu conceito DJ Mania, o Manel É já mais um peito Ele é meu amigo e seu amigo trabalha DJ, Fernando Pimentel Eu agora vou lembrar da minha infância em Dona Luz Eu vinha para cá Jogar bola de gude Nos tempos de capipá Eu trazia minha linha Botava lá no alto Com muita alegria Eu sou o papá tudo E vou te dar mais um alô Eu não penso em violência Eu só penso no amor No amor de uma morena Que levei pro Machupe Quando ela abriu a porta Deu de cara com a suíte Mas no amor de uma morena Que levei pro Machupe Todo mundo tá ouvindo Todo mundo tá ligado na melhor DJ Mania É som de preto De favelado Mas quando toca Ninguém fica parado É som de preto De favelado Mas quando toca Ninguém fica parado O nosso zão não tem idade Não vê raça e nem vê por Mas a sociedade Pra gente não dá valor Só querem nos criticar Pensam que somos animais Se existia um lado ruim Hoje não existe mais Porque o fã inteiro de hoje em dia Caiu na real Essa história de porrada Isso é coisa banal Agora pare e pense Se liga na resposta Se ontem foi a tempestade Hoje vira a bonança É som de preto É som de preto De favelado Mas quando toca Ninguém fica parado É som de preto De favelado Mas quando toca Ninguém fica parado O que é que é que é bonitinha? E Nilte de domina Será que alguém conhece a Paula? Santinha em casa, capeta na aula De longe até que é bonitinha Mas é Banguela? Feitura? Tá aí o rap da Paula Essa aí era uma das mais difíceis de conseguir na época, hein? Alô Alisson Oliveira Alô Silvia Santos Alô Cláudio Batista, DJ Cláudio Alô meu amigo Marco, MBC Alô Cristiane Mara Alô Clay Pereira Alô Ivanice Soares Alisson Oliveira Essa é pra você Alisson Oliveira Quando eu matei o galo, Paula chora Tão pequenininha como a mão tão grande Com isso eu sujo, Paula na escola Tão pequenininha como a mão tão grande Tão pequenininha como a mão tão grande Amassa a funkeira Agora Paula tem vergonha de sair na rua E nem se olha no espelho nua Fica quase todo o tempo no escuro E de vez em quando se rela no muro Não sei o que fazer para ajudar a Paula Toda vez que vejo Paula, ela tá molhada A gente só precisa de uma opinião Levo Paula pro clube ou deixo Paula no fogão Tão pequenininha como a mão tão grande Tiro Paula do escuro ou deixo Paula Tão pequenininha como a mão tão grande Se for pra emagrecer eu relo Paula no muro Tão pequenininha como a mão tão grande 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 Explode a força do funk, DJ! O nosso funk, gente, é sempre assim Trazendo alegria do princípio até o fim Com as nossas gatinhas abalando os corações Dançando cachorrinho bem no meio dos salões Quem manda esse alô? Somos nós os MCs Ai o tu e o binho do morro do Tui Quem? Quem manda esse alô? Somos nós os MCs Ai o tu e o binho do morro do Tui Quero ver, quero ver! A massa foi queira a esteja Espera de apaginar O baile tá uma uva É, por isso a gente fica pra nós Toma, toma, toma Banho de espuma, é muito legal Debaixo da espuma eu vou zoando em alto astral Banho de espuma, é muito legal Debaixo da espuma eu vou zoando em alto astral Veja como é lindo, olha que sensação Toma banho de espuma e dançando no salão O DJ tá agitando, mandando pancadão E quando a espuma cai é aquela emoção Parece um sonho, mas é realidade Dança funk na espuma é pura felicidade Debaixo da espuma eu vou zoando em alto astral Banho de espuma, banho de espuma é muito legal Debaixo da espuma eu vou zoando em alto astral Toma, 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 toma Banho de espuma é muito legal Vinil DJ Alô Alô Alá, alá, alô O funk é amor Alô, alô Vem com o fevo Alá, alá, alô É, nós somos sangue bom Vem com o sangue bom O funk no Ceará já tá no sangue, meu irmão É motivo pra dançar e fazer novos irmãos Vem pro baile, meu amigo, com amor no coração Alô Alô Alá, alá, alô O funk é amor Mas demorou Alô, alô Vem com o fevo Alá, alá, alô É, nós somos sangue bom O funk predomina em todo canto da cidade Seja homem ou mulher, não importa a idade Se liga, meu amigo, que esse rap é bem maneiro E eu faço a saudação a todo povo brasileiro Alô Alá, alá, alô O funk é amor Mas demorou Alô, alô Vem com o fevo Alá, alá, alô É, nós somos sangue bom O baile é a alegria de toda população Só tem colega vem zoar com toda sua macitão O problema agora é amar e sentir a emoção Que os bailes sempre teve DJ rola o pancadão Alô, alá, alá, alô O funk é amor Mas demorou Alô, alô Vem com o fevo Alá, 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 alô É, nós somos sangue bom Já imaginaram o nosso país o grande dia As equipe se juntar Para nós que bom seria festival de pancadão Para nós gente bacana Vem colega vem zoar todos os dias da semana Alô, alá, alá, alô O funk é amor Mas demorou Alô, alô Vem com o fevo Alá, alá, alô É, nós somos sangue bom E mandou uma pra só um novo Santa peredinha Até lume armador Serve no dia a pratinha O piloto é sangue bom Carreira é fevo Ver a linha Foi a beira Zé, pau Prefe, lucião e até linha Alô, alá, alá, alô O uma que amor tem captain Volvam a repa Vem com o fevo Alá, 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 alá Alá, alá. I got out of the tub and put my sneakers on Yo That's what you did indeed Homeboy bird is born Jumping in the Cadillac Ranking that TV And we go downtown And pick up L.C. And on our way Dear, I met this girl She was the finest girl Agradecendo a todo mundo que tá na escuta Vídeo de Jay Mania Vamos para mais um bloco Beleza? Tá gostando? Shake it MC Shy G Alô Alisson Oliveira Filminha 100 Clay Pereira Ale Lima Alô Carlos Peretto É isso aí Vinil de Jay Mania Tocando tudo Que te toca, beleza? Vamos lá Come on, girl Don't try to fake it Get out there And let me see you take it Check check it Tchau, tchau, tchau 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 É um divisor de água, está chegando aí pela Avenida DJ Mania e tem muita coisa boa. Para quem se amarra no funk, para quem se amarra nos MCs, para quem tem saudade dos MCs da caravana rap, estarão todos aqui. Está com o pancadão a barca funk, está encarregado aí de trazer essa galera, DJ Cadinho. Vamos fazer um movimento forte porque a Avenida DJ Mania é a rádio que representa o Nordeste, Fortaleza, Ceará. E vai levar muita qualidade para você através das lives. Meu amigo Zenirton Vinelli, o que é que está vindo aí para o primeiro programa de estreia do volume máximo? Tem alguma coisa aí que você pode ver? Olha, eu não vou falar nada de quem vai estrear no programa, de como é que vai ser. Eu vim para divulgar para deixar aquele teor de curiosidade de como é que vai ser. Mais uma vez eu vou repetir pela terceira vez. O que vamos colocar no Ava será um divisor de água para ser a emissora para o canal Vinil DJ Mania. É um programa completamente diferente do que está acontecendo até agora. Mais uma vez, será um divisor de água. Então assistam, vai estar um e-mail lá presente na tela, vai estar aí o nosso WhatsApp. Nós vamos criar também um canal no YouTube, no Facebook, no Instagram. E aí o volume máximo será o cenário da música eletrônica em Fortaleza. O volume máximo vai ser o programa que vai representar os DJs e a música eletrônica. Isso. Tem muitos DJs, o Marcelo Joe, tem aí o Rodrigo Lobão, tem o Ed Ferrari, tem uma galera aí que vai voltar aí, vai aparecer na telinha do volume máximo. Só lembrando que o Vinelli Studios é uma produtora e lá será gravado os programas, os DJs irão até lá. Eu estarei lá amanhã, temos enquanto marcado, vamos gravar também pelo volume máximo, tá beleza? Vai ter entrevistas com DJs, vai ter documentários, histórias sobre o mundo da música, o mundo dos DJs, não é isso? É isso aí. Então, tem muita gente aqui dizendo, você vai tocar alguma coisa? Não. Ó, tá acabando aqui, Fernando. Tava acabando. Pronto. Você vai tocar, hoje não. Hoje eu vim só falar de volume máximo. Próximo sábado, se você me permitir, eu já venho pra fazer umas mixagens aqui, fazer umas brincadeiras. E também pra anunciar mais uma vez que dia 2 de maio, estrenhamos aqui neste canal maravilhoso que representa a música eletrônica Vinil DJ Mania. De novo, de novo, de novo, de novo. Vinil DJ Mania. É isso aí. Vinelli, é um prazer, cara. É uma satisfação. Fiquei muito feliz quando você fez essa parceria com a Vinil DJ Mania. Porque a Vinil DJ Mania, ela tá crescendo cada vez mais. Nós começamos humildemente em 2014. A gente vem estudando, as coisas não acontecem. As coisas não acontecem de uma vez. A galera que tá aí entusiasmada, pegando o ritmo das lives. Eu dou os parabéns, eu dou aquele incentivo pra vocês, tá? É muito importante. As redes sociais estão aí. O Facebook, a internet tá aí pra poder ter essa facilidade, né? Antigamente você pagava um programa de rádio, tinha que pagar. Não tinha esse alcance todo que nós temos hoje com a internet. Então, parabéns a você DJ, perseverante. Tá fazendo a tua live, tá fazendo do teu jeito, tá levando o som pras pessoas. Parabéns. E a Vinil DJ Mania tá aqui representando também da sua maneira, com qualidade e eficiência. Trazendo aqui, DJ Vinelli. Estava aí sumido, mas resgatamos o homem e agora ele veio pra ficar. É, eu agradeço muito, Fernando, essa oportunidade que nós temos de montar essa parceria. Eu só gosto de pessoas boas. Pessoas negativas, baixa astral, que não tem qualidade e isso não nos interessa. Por isso que eu encostei em você. Há muito tempo nós temos essa amizade e eu acredito que ela vai durar por muito tempo. Não só com a música, mas também fora da música. É isso aí, também tem o apoio aí do estúdio GMAX, Gleidson Max. Um abraço, Gleidson Max. Estamos aí, Davi da Pompeia. Conhece o Davi da Pompeia? Sim, sim, um abraço Davi da Pompeia. Davi da Pompeia, lá da Mara do Ceará. DJ Denis Galdino, DJ Bola lá de Recife. Já que nós estamos nessa pegada aí de volume máximo, 9 horas e 41 minutos, eu vou tocar a música eletrônica, pode ser pra ficar um clima diferente? Fique à vontade. Hoje eu vim divulgar, eu quero saber se eu vou tocar a próxima semana, se eu tô convidado ou não. Próxima semana, próxima semana, vamos combinar e vamos jogar o banner. Beleza? Vou ser aqui mesmo de 8h às 10h com o DJ Vinelli. Vou tocar, próximo sábado, viu gente? Próximo sábado, DJ Vinelli aqui na Vinyl DJ Mania. Obrigado, Vinelli, vou sair por aqui pra você poder sair. Obrigado, Fernando, obrigado a todo mundo que curte o programa, que participa, né? Porque a participação do ouvinte é muito importante. Valeu, gente. Dia 2, anota aí, dia 2 de maio, das 19h às 20h, volume máximo. Cara, eu vou até tocar a propaganda de novo dele, você vê a qualidade. Depois eu vou fazer a última sequência, faltam 20 minutinhos pras 10h, vou tocar umas músicas eletrônicas aí. Beleza? Vinyl DJ Mania, a web rádio que veio pra ficar. Salve, salve todos os amantes da boa música eletrônica. Muito prazer, eu sou o DJ Vinelli e vim te convidar pra todo sábado, a partir das 19h, curtir o programa Volume Máximo, por esta emissora, Vinyl DJ Mania. Criando está conectado, Volume Máximo, compartilhe e convidar. Entrevistas, sets irados, festas e não podendo faltar você, o nosso convidado especial. Volume Máximo. E não perca, Volume Máximo, estreia dia 2 de maio. Você é o nosso convidado. Volume Máximo. Vinyl DJ Mania. Vinyl DJ Mania. DJ Fernando. Vinyl DJ Mania. Vinyl DJ Mania. Oh, I don't know why you're not there I give you my love but you don't care So what is right and what is wrong Give me a sign What is love? Baby, don't hurt me Don't hurt me no more What is love? Baby, don't hurt me Don't hurt me no more What is love? What is love? Yeah, yeah, yeah Viniu DJ Bonilla Oh, I don't know what can I do What else can I say? It's up to you I know where I want just me and you I cannot go on What is love? Baby, don't hurt me Don't hurt me no more What is love? Baby, don't hurt me Don't hurt me no more O que é isso? 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 PJ давно sabem o que aatação Se inscreva no canal. 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 E aí 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 DJ Mania Pra quem tem mania de sol Gasol Obrigado.